Olá para você que está ligado no Viagem Regional, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E agora nós vamos acompanhar a saída do navio motor Elizabeth IV, que dará início a sua viagem com destino a Manaus, capital do Amazonas. E agora nós vamos acompanhar a saída do navio motor. E agora nós vamos acompanhar. Ouça o ronco do motor 829HP da marca Yamaha. No lado direito do seu vídeo você está vendo imagens do navio motor Elizabeth IV do ano de 2013, do dia 21 de dezembro. E agora nós vamos acompanhar. E cada gravação que eu realizo para mim já é um grande presente. Aliás, nesse dia que eu estou gravando, dia 17 de maio, hoje eu completo 33 anos. Hoje é meu aniversário. E desde já agradeço pelo carinho de cada um de vocês, pelas parabenizações, pelos três anos do nosso viagem regional que comemoramos na sexta-feira, dia 13 de maio deste ano. E é desta forma que o navio motor Elizabeth IV segue sua viagem com destino a Manaus, capital do Amazonas. Muito obrigado a você que assistiu este vídeo, esta edição de hoje e até a próxima oportunidade. E aí 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 E aí